Me rola velha, quer que tem que dar remédio Tô com a dor de cabeça, não posso banhar zereco Tenta vou em Curitiba, canta pouco mais rosenta Deu morena, canta pouco mais rosenta Você viu meu bem hoje, eu não Você viu meu bem hoje, eu não Do lado que meu memória tem um crafabe, eu vi Do lado que meu memória tem um crafabe, eu vi Você viu meu bem hoje Você viu meu bem hoje